E o Vale Shop TV está hoje em Taubaté Festas, onde rolou nesse mês de outubro uma feira para noivos e noivas, onde eles puderam conhecer um pouquinho do que tem de melhor no mercado, tanto em matéria de economia, como também de qualidade. Confira com o Vale Shop tudo o que rolou de melhor nesse evento. Hoje foi um dia muito especial para o Taubaté Festas. Foi um dia marcante porque nós tivemos aqui muitas noivas, muitos parceiros, mostrando para eles que é possível fazer o novo. E nós estamos trazendo o novo, que é agregar tudo num único lugar. Desde decoração, desde festas, desde a parte de DJ, desde a parte de fotógrafo, doce, tudo no mesmo lugar. O Taubaté Festas, ele quer entregar para você tudo pronto, para você não ter que ficar preocupado com o que eu vou fazer, onde eu vou buscar. O ateliê é build stop, faz cabelo, maquiagem, dia da noiva. Temos vários pacotes para formandas e debutantes. No Taubaté Festas, vocês vão encontrar vários serviços das melhores empresas da região e da cidade. Se você precisar de salgados e doces para o seu evento, principalmente para o seu casamento, entre em contatos que atenderemos com o maior prazer. Sou Amariles, da Amariles Boulos, produzindo bolo há 20 anos. Produtos artesanais, feitos com muito carinho, para sua festa, para o seu casamento. É um momento muito especial para todas as noivas e é um sonho. Eu tenho o vestido de noivas lá na loja já prontos. Quem quiser, tiver já interessado, o vestido que eu já tenho, eu tenho. De repente, tem um sonho que elas querem estar fazendo e eu também faço. Eu sou o Vinícius, da Gesta em Fotografia. Trabalho com fotografias em geral. Eternize esse momento tão importante na sua vida que é o seu casamento. A nossa empresa, Bicho de Pé Confeitaria, é uma empresa que trabalha para trazer para você o doce fino mais bonito da região. Estamos aguardando a tua ligação. A nossa empresa, Bicho de Pé Confeitaria, é uma empresa que trabalha para trazer para você o seu casamento.